Galera do YouTube, tô passando aqui pra pedir ajuda a vocês. É o seguinte, olha, isso aqui é o WhatsApp Web, certo? Eu trabalho numa rádio aqui em Mossoró, Rio Grande do Norte. E nós colocamos as participações dos ouvintes através do áudio. O ouvinte manda o áudio através do WhatsApp Web e nós colocamos no áudio. O que é que tá acontecendo? O ouvinte, ele manda uma mensagem pra gente e fica desse jeito aqui, olha. Como se estivesse carregando e não... A mensagem não é tocada. O que é que a gente faz? Pra poder, supostamente, enganar o sistema e conseguir colocar o áudio no ar, nós respondemos qualquer coisa na conversa. Vou colocar aqui um ok. Depois você sai da conversa e volta. Quando você volta, a mensagem consegue ser reproduzida. Entendeu aí? Alguém pode me ajudar, porque eu já tentei atualizar, já baixei o aplicativo, já formatei o telefone, até agora nada.